Diretamente das periferias do Brasil para o mundo Estúdio Medinho, favela, é nóis que tá vagabundo Cola todo mundo que o baile vai pôcar Hoje é festinha, pode ir pra quem é na pândia Chama o tonto, cola a medicina Cola os quebrada que os mano é mesma fita E já trombei o chique, já trombei o Luanzinho O L7 e o Juninho fumando fininho E elas vai jogando, e elas vai descendo O baile tá lotado, o coro tá comendo Então desce as garrafas, vou comemorar Sete bar do Atila, o bicho vai pegar E elas vai jogando, e elas vai descendo O baile tá lotado, o coro tá comendo É o cash que vai falar Te imito, se tu quero ver, não estourar E ela vai jogando, e ela vai descendo O baile tá lotado Tomando safadinha Com essa Zavadona Não toma essa balinha Então entra na onda Sete do bairro do Atila Sete do bairro do Atila Só estudante e gata Formado e tem diploma e joga o bumbum Sabe que eu sou de exata Para ela se exalta Garante o sua dose Whisky e Edbull É tanta loira gata E sou larado igual domingo Morena né se fala Pandia é o setor Litrão de 10 gelada Tucank o fininho Só mulher estudada Eu sou o professor Só agora em nota de 100 Várias ideias pra poder bolar Aqui você não vale o 10 Bar do Atila é só encostar E nas matérias dessa vida É nós que desenrola Na arte de pegar as patias É 10 nossa nota As universitárias mais lindas E as mais gostosas Aquelas que em casa é santa E na rua é fogosa Bebe o drink da casa Famosa safadinha Depois de uns gore Ela fica mais safada ainda Me olha com vontade Rebolando de gracinha Falando no meu ouvido Que ela quer ser minha Joguei a corda no pescoço Para chavear É sexta-feira Então fire e churras na panjá Convoca as gata da Odonto Para encostar Que hoje aonde pega fogo É o bar do Atila Joguei a corda no pescoço Para impressionar É sexta-feira Então fire e churras na panjá Convoca as gata da medicina Para encostar Que hoje aonde pega fogo É o bar do Atila Sextou, partiu A noite promete Ela se revela e a verdade aparece Atila pocando é o fluxo Esquece Pra ficar melhor Desce aquela de black Dei um salve no Luan Já trombei o L7 Do outro lado, lá da rua O cast fumando um beck Aqui tudo acontece Um gole na safadinha A dona delas enlouquece E o pautora chefe Só rababa lançando Que coisa mais linda Universitárias de odonto E de medicina Deixa eu descobrir a sua boca Sua anatomia Imagina a minha língua De baixo pra cima Rebola novinha Sextou naquele clima Se tu quer putaria Atila financia Rebola novinha Sextou naquele clima Se tu quer putaria Atila financia Tá estudando medicina na Uninove É sexta-feira a previsão Disse que não chove Vai chover tequila Vai chover ciroc Vai do Atila Ela posa e tira foto Gostou no espelho Iphone vermelho Retoca o batom Mexe no cabelo Atração de hoje Sabe que é salseiro Hoje ela tá com os maloqueiro Tu fica no tonto Casme nada ou donto É de bate pronto Elas querem vim De preferência Ela pede um gin A calçada tá lotada Tem espaço pra mim Bandia Vai do Atila Estrala sim Tu fica no tonto Casme nada ou donto É de bate pronto Elas querem vim De preferência Ela pede um gin A calçada tá lotada Tem espaço pra mim Bandia Bar do Atila Estrala sim Ela é baladeira Convoca o bloco da solteira Essa bandida é treinada Ela ama a sapadeza Vem pro bar do Atila Que hoje é sexta-feira Toma uma safadinha Já entra no clima Fica sonhadinha Dançando soltinha Com suas amigas Nas pistas Nas pistas Eu sou o L7 Estúdio Estúdio Medim Favela Redox Que tá vagabundo E aí Sous-titra E aí Amém.